Eu, de verdade, não lembro o que a gente falou da outra vez. O que você quiser que fale de um outro é a pergunta, velho. Cartório. Oi? Ele tá tentando, por isso que eu podia estar gravando de novo. Ele quer falar cartório, ele quer que saia o cartório. Ele quer falar da polêmica. Boa. Salve, salve, galera. Mais um Jeito Yoga Podcast no ar. Dessa vez com essa presença ilustre de Pedro e Gustavo. Muito obrigado por terem vindo. Vou deixar vocês se apresentarem. Logo depois eu já dou um spoiler do que vem por aí nesse episódio incrível. Valeu, Vini. É um prazer estar aqui presente. Pedro Dias, advogado. Sócio da APD Advogados. E a gente tá aí, logicamente, sempre tentando estar na vanguarda da advocacia. É um pouquinho do que a gente vai falar aqui hoje. Boa. Gustavo Fonseca, sócio da FAS Advogados. Empreendedor também. E vamos deixar aqui que a gente vai se apresentando ao longo da conversa. Massa, é isso. Acho que a ideia de convidá-los aqui, primeiro, que são, pô, amigos de longa data. Acho que a primeira relação foi a partir disso. Por sorte, são nossos advogados também. Então, hoje eu me sinto super à vontade de falar qualquer besteira, porque eu sei que eu vou estar devidamente protegido. Mas, normalmente, a gente não fala besteira, não. Então, tá tudo certo. E acho que a ideia é que é muito... Há controvérsias, né? Há controvérsias. É assim, besteiras controladas dentro de um âmbito seguro ali. Tá brincando. Mas, acho que a ideia hoje é a gente mostrar pro público, conto com vocês, pra gente mostrar que a advocacia dá pra ser bem mais leve. Inclusive, gente, eles não vieram nem de blazer gravar. Nunca vi isso, advogado sem terra. Também não era esse, né? Não era muito esperado. A gente ficou na dúvida, confesso. Eu liguei pro Pedro, falei, amigo, né? Como é que você vai vestindo? Ah, tô brincando, que parece. Por favor, fiquem super à vontade. E isso é um pouco do nosso podcast também. Pra quem tá chegando pela primeira vez, e eu sei que vocês vão carregar uma baita audiência pra assistir esse episódio, o Jeito de Oga Podcast, ele é esse bate-papo descontraído mesmo. A gente criou com o intuito de convidar nossos amigos, nossos parceiros, as pessoas do ecossistema que a gente vive, nosso time, nossos colaboradores, pra vir compartilhar aqui um pouquinho de coisas que a gente acredita, algumas brigas que a gente quer comprar. Alguma delas a gente precisa da ajuda dos nossos queridos advogados, pra gente ficar um pouco mais forte. A gente preferência chamar advogado antes da briga, né? Pra gente evitar a briga. Explicar, exatamente. Boa. Bem suítes mesmo, mas depois a gente fala sobre isso, se aquilo lá é da vida real, se é um negócio meio fantasioso demais. Mas acho que a ideia é essa, mostrar que dá pra se fazer advocacia de um jeito um pouco mais leve, sem ser tão quadrado. E assim, de cara, eu já queria começar falando com vocês sobre, primeiro pra parabenizar vocês, pelo feito recente aí de conseguir pisar, assim, com os dois pés dentro da OAB, não dá nem um pezinho, assim, é com os dois pés. E vou deixar vocês explicarem o que que significa esse marco aí que aconteceu recentemente e por que que amigos, advogados ou pessoas que acompanham esse meio jurídico devem ficar muito empolgados pelo que vem por aí. Quer começar? Posso. A gente acabou de criar a Comissão de Gestão e Profissionalização do Escritório de Advocacia. Historicamente, eu e Pedro, a gente nunca teve muita participação ali dentro da OAB. A gente sempre focou em estar mais no Pedro, onde os clientes estão e a gente atende empresas, né? Então não era muito o nosso foco participar da OAB de maneira geral. Mas, de um tempo pra cá, a gente viu que estando próximos e trocando ideias também, a gente conversa muito, não só eu e Pedro, mas alguns outros escritórios de amigos, e a gente vê que tem muita coisa que a gente pode compartilhar. Concorrentes? Sim, em alguns aspectos somos concorrentes, mas tudo bem, a gente tem coisa pra trocar e crescer junto e vamos concorrer com o resto do Brasil e do mundo, ao invés de ficar olhando só aqui pra Vitória, onde a gente tem escritório. E essa comissão, a ideia é justamente isso, é falar de gestão de pessoas, é falar de gestão de processos, gestão de recursos, gestão financeira, e tudo aquilo que a gente não aprende na faculdade. A gente tem muitas cadeiras técnicas no direito e nenhuma de gestão de pessoas, a gente não tem nenhuma de gestão de escritório, não tem nenhuma de contabilidade de escritório, não tem nenhuma de finanças, não tem nenhuma de sistemas, cara, né? Falando aqui da Ryoga, não tem nenhum módulozinho que fala assim, pessoal, se vocês forem advogar, tem esses 20 sistemas aqui que vocês podem usar pra gerir a sua empresa, tem esse... Contar horas, nada disso. Nada, nada. Nada, então a gente sai da faculdade sabendo processar as pessoas, sabendo passar na prova da UAB, sabendo passar em concurso, ou pelo menos como estudar... Decorando alguns artigos. Exatamente, mas não como advogar, isso é uma coisa que a gente sempre sentiu falta na graduação, a gente já graduado tem um tempinho, né, Pedro? Mas não mudou até hoje, eu acompanho, né, a gente tem alguns mentorados ali que a gente acompanha, alguns estão se formando, inclusive, prestes a montar escritório de advocacia, e eles continuam com a grade muito parecida com a que a gente teve na época que a gente se graduou. Se você olhar hoje pra educação infantil, as crianças estão tendo educação financeira, estão tendo programação, estão tendo uma série de matérias que a gente não teve na nossa época de educação infantil ali sendo fundamental. O direito ainda não mudou. O direito ainda continua. Tem iniciativas da FUCAP, né, de ser um curso diferente, pelo menos pela grade ali parece que vai ser um curso realmente diferente, a iniciativa da Aridel, com a turma do direito, mas a gente não tá vendo tantas iniciativas como essa, e ainda é um projeto, né, não se concretizou. Isso, a gente tá falando mais de década, né, que a gente tá formado, então é uma década e a gente não viu tanta mudança assim. E reforçando, eu acho que o Gustavo falou bem, a nossa intenção de estar junto, de participar da UAB, é algo que a gente sempre evitou, né, porque o advogado sempre foi visto como muito tradicionalista, muito conservador, burocrático, e a gente, na verdade, os escritórios, quando eu falo a gente, já nasceram com uma cara diferente. A gente sempre pensou nesse aspecto empresarial, no aspecto de gestão, de tornar o escritório de advocacia efetivamente uma empresa. Então, eu acho que chegou o momento, a UAB nos oportunizou de estar junto, tentando trabalhar exatamente para alterar essa forma de visão do advogado para fora e de quem tá de fora para o advogado. Então, eu acho que vai ser uma boa oportunidade da gente discutir melhor as práticas de gestão, o que a gente pode profissionalizar, gestão de pessoas, gestão financeira, enfim, não só entender da lei, que é o que a gente sai da faculdade formado ali, entendendo muito de lei, sabe falar com o juiz, sabe falar com outro colega advogado, mas não sabe falar, às vezes, com o seu público, com o seu cliente, não sabe com a sua equipe, não consegue passar isso de uma forma clara, de uma forma mais leve. Então, essa vai ser a nossa intenção dentro da oportunidade que a UAB trouxe para a gente de criar essa comissão. Só para contextualizar, Vini, para quem não é do ramo, o escritório de advocacia, para fins legais, não é uma empresa. Ele não é feito para ganhar dinheiro, ele não pode ter um caráter mercantil, ele tem bastante vedações de publicidade. Então, assim, a gente está falando aqui, a gente administra o nosso escritório enquanto uma empresa. Só isso, em outros momentos, poderia dar um problema para a gente. Hoje não, hoje a gente está com um diálogo mais aberto, as gerações novas chegando, pelo menos a gente vê uma vontade da UAB de mudar, ainda que a letra fria ali da lei não tenha mudado tanto, o código de ética, o estatuto da advocacia. Mas, então, assim, a gente precisa falar sobre isso, né? Olha, tá bom, uma empresa não é para dar lucro. Ok, mas você vai vender para quem? Vai prestar serviço para quem? Vai sentar e vai ficar esperando o cliente chegar. Ele vai chegar como se ele não te conhece? Como que você vai gerir os casos? Como é que você vai? E por aí vai. É muito assunto que durante muito tempo foram tabus, e historicamente os assuntos vão evoluindo. O tabu já foi o boleto na advocacia, já foi o cartão de crédito. Já foi o site, exatamente, bem lembrado. Na época que a gente se formou lá, a gente ficava assim, cara, será que eu posso ter um site mesmo? Porque já teve gente que teve problema por ter um site, já teve gente que teve problema por emitir boleto lá atrás, por cobrar no cartão, por permitir um agendamento online no próprio site para fazer uma consulta. Então é tanta minúcia, eu posso deixar uma apresentação para a pessoa baixar direto no meu site, ou ele tem que me mandar o e-mail dele e eu mandar o e-mail de volta. É tanta minúciazinha ali, e a nossa ideia é conversar isso de dentro. É muito fácil criticar, tem outros amigos que a gente chamou para essa conversa e falaram, cara, não, não quero, quero a distância do OAB, quero um pouco da nossa visão histórica. Sim, claro, sem dúvida. Sempre foi, né? Poxa, a gente quer tentar revolucionar, a gente quer tentar tornar um pouco diferente. E não, a gente tem que estar junto para tornar, exatamente, talvez eu acho, na juventude, né? Mas eu acho que a gente tem que estar junto para crescer junto. É como o Gustavo disse, essa discussão, ah, é site, ah, é possibilidade de cartão de crédito, ela já foi presente. Então, assim, pelo menos se a gente falou que não mudou muita coisa, muita coisa não mudou, algumas coisas mudaram, e isso já foi superado. Então, vamos superar as próximas etapas. Eu acho que é discutir a presença digital, é discutir a possibilidade de gestão, de profissionalização, enfim, de você ter outros profissionais que não são advogados dentro do seu escritório, isso é muito importante, a gente vê cada vez mais. Então, você tem o RH, você tem uma parte financeira, você tem vários aspectos, próprio comercial, como que a gente pode melhorar? Isso ainda é surpresa quando eu falo com as pessoas, ah, a gente tem uma designer, mas é porque eu não, não, ela trabalha na minha sala, ela é comigo, e ela, enfim, atua nos projetos que a gente entrega para os clientes, atua às vezes em uma publicação. Desde propostas. Proposta, apresentação, contratos em legal design ali, ah, vou fazer um trabalho de organização societária, são várias empresas, vários sócios, vários filhos. Cara, quer melhor do que colocar isso de uma maneira visual e fácil de entender? O direito já é burocrático, o que a gente faz já é tenso, já é burocrático, já é... Se a gente puder empacotar isso de uma forma mais suave e mais visual, facilita muito para o cliente que não... Será que ela não topa fazer um frilo lá para mim, não? Não, ela não topa. Porra, rapaz, eu fui desenhar um organograma lá, bicho, tive que abandonar o computador, fui para a parede, risquei, e depois eu falei, ah, entendi como é que tem agora, deixa eu voltar. Não, estou brincando, depois a gente ajuda ela com isso. Boa, por favor. Mas é legal vocês falarem, darem essa contextualizada, né? Porque talvez para quem é de fora desse meio, ah, legal, os caras foram lá na OAB, aprovaram uma comissão, mas por que que isso é tão grande? E aí vocês já fizeram isso, foram explicando e contextualizaram o problema. E aí acho que se a gente pudesse dar mais um passinho nisso, né? De, cara, de onde... Por que que esse troço nasceu tão complicado? Eu ouvi certa vez o Pedro falar, né, dessa estrutura que, cara, não é um negócio mercantil. Falei, gente, mas como assim o negócio não pode ser um negócio? Primeiro o que é isso, né? O que é mercantil, né? O que é isso? É difícil até entender, para quem não está dentro. Ah, como assim, velho? Então, por favor, vamos... Vamos contextualizar, né? Quando a gente está na faculdade, a gente aprende que a advocacia, ela não é uma atividade mercantil. Então, ela não é uma atividade empresarial, como o Gustavo falou. Ou seja, você faz, você pratica a advocacia por vocação. Então, é o papel social do advogado. A gente aprende muito isso, assim. Qual a função social do advogado? Ele não é o empresário em si. Só que, lógico, o mundo... O acesso à justiça. Ele possibilita o acesso à justiça. Ele traduz ali a linguagem jurídica para o cliente e ele comunica ela com o poder judiciário. Então, isso, é lógico, tem seu papel histórico, a gente respeita, faz parte, sim, da formação jurídica, do advogado, do escritório. Mas o mundo evolui. E é necessário que os escritórios façam essa atualização, esse acompanhamento. A gente discute muito isso, assim. Nós não nascemos prontos. A PD não nasceu pronta, a FAS não nasceu pronta. A gente... E nem estamos prontos. E nem estamos. Tem pretensão de ficar pronto nunca, eu acho. A gente discutiu isso quando a gente conversou mais recentemente e foi exatamente isso. Nós nascemos com o propósito. Ah, vamos olhar, vamos tentar trazer uma visão empresarial, vamos tentar operacionalizar o escritório, que não seja só o advogado ali sentado atrás da mesa, reativo, cara de livro, que eu brinco, né? O advogado com cara de livro, sabe tudo do código, mas não sabe, às vezes, se relacionar com o cliente, não sabe se vender, não sabe se posicionar, não sabe pensar fora da caixa, trazer solução, principalmente a gente que pratica uma atividade que é voltada para o público mais empresarial, a gente tem que entender um pouquinho, né, do que o cliente está passando. Eu tenho que entender o seu negócio, eu tenho que entender o negócio de um outro cliente, que é industrial, que é de serviços, enfim, de diversas áreas. A gente tem que saber um pouquinho, então por isso o advogado tem que ter sim essa visão empresarial. Eu acho que a tradicionalidade, ela faz parte... E ainda que não advogue para a empresa, a visão empresarial interna. Lógico. É olhar para o escritório como um negócio a ser gerido. Massa. Sem dúvida. Cara, e é curioso vocês falarem sobre isso, né, porque eu vejo vocês conseguindo dividir muito bem, né, o que é estudo ali do dia a dia jurídico e o que é negócio, o que é network, o que é relacionamento. E nossa primeira assessoria jurídica lá na Yoga, pô, um carinho muito grande que eu tenho pela turma lá até hoje, mas dava para ver, assim, que eu levava os problemas, eu falava assim, cara, esse contrato de investimento e quanto que a empresa vai valer. E o cara, ele olhava assim, e ele falava assim, velho, por que você não vende tudo para os caras? Ele não conseguia ver valor no negócio, mas não era por má vontade, porque, cara, o cara, ele tinha um negócio lá do café, então ele tinha uma noção de valor do café e ele tinha uma noção de valor dentro do ambiente jurídico. Então ele não conseguia entender que aquele grupo de moleque lá de cinco, seis pessoas com algumas centenas de clientes podia receber quatrocentos, quinhentos, um milhão de reais e ainda aquilo ser uma fatia do negócio. Eu falava assim, rapaz, isso aí não é problema não, os caras são, os investidores são, é bonzinho demais de estar te dando esse dinheiro. Então a gente tinha conflito não jurídico, a gente tinha conflito de, sei lá, de mentalidade, como é que a gente pode falar sobre isso. Ambiente mesmo, o advogado que não está inserido nesse ambiente, às vezes eu tenho, estou explicando para alguns amigos, engenheiros, eu tenho muito amigo engenheiro, cara, é muito difícil explicar valor para engenheiro, porque não, mas quanto que gera de caixa, quanto que a empresa está queimando, quanto que tem a capacidade... Calma, irmão, tem uma outra modalidade aqui de avaliação, que é se essa empresa pode ter um monopólio de algum mercado, se ela está vendo valor, e por aí vai, a gente pode conversar sobre isso em meia hora, fazer um podcast só sobre isso. Mas é muito difícil explicar, por exemplo, o valuation para advogados que não atuam com startups ou com empresas que participam de rodadas de investimento. Porque olha ali, pô, mas a empresa está dando prejuízo, como que tem gente colocando mais dinheiro e a empresa está valorizando mais ainda? Me explica essa conta, né? A gente explica, mas você precisa do advogado na hora, não é a hora, a hora que você precisa do advogado para te ajudar numa rodada, não é a hora dele começar a entender isso. Ele já precisa estar ali te acompanhando, como é o caso de vocês, já tem alguém te acompanhando ali no dia a dia, já sabe como a empresa funciona e, cara, agora é a hora da gente fechar esse negócio. A gente, nossa missão lá no escritório, de maneira bem resumida, é facilitar o negócio. Então, já tem problema pra caramba, já tem risco pra caramba. Se não fosse para correr risco, você não teria uma empresa, você seria funcionário público, faria alguma outra coisa da vida, já tem muito risco só pelo fato de empreender num ambiente brasileiro. Aqui a gente está falando de um ambiente capixaba ainda mais restrito. Então, nosso papel não pode ser dificultar a sua vida. A gente tem que te ajudar a fazer o que vocês querem fazer. É, e você tocou num ponto maneiro, Gustavo, que, assim, seu advogado, beleza, existe o papel do empresário, que é, olha, não adianta eu só falar pro cara, pô, tô com uma ação aqui, agora fui processado, me ajuda a resolver, o advogado tem que estar na mesa antes. Eu acho que fica a provocação pro lado do advogado, que não adianta ele sentar numa cadeira e falar assim, olha, cara, aqui tem riscos. Então, olha, você tem que tomar cuidado com isso aí. Amigão, eu sei que tem riscos, eu sei que eu tenho que tomar cuidado, o ponto é, como é que a gente mitiga o risco? Tem até uma frase, que já até virou meio clichê, que a gente não pergunta pro advogado o que a gente pode ou não fazer. O que a gente vai fazer sem que a gente vá preso? Então, acho que... É quase isso. É. É uma frase do JP Morgan. Eu vou morrer ou ser preso? Não. Então, vamos em frente, me dá uma retaguarda aí, que eu tô seguindo minha vida. Mas sem dúvida, inclusive aí eu volto lá no nosso ponto inicial, é uma comissão, por exemplo, da forma que a gente tá fazendo, a gente tá discutindo, o Gustavo citou isso, ah, mas vocês não são concorrentes, mas essa troca, ela é extremamente importante, porque é uma troca de experiências. O advogado, às vezes, evita isso, me parece, e eu acho que a gente tem que quebrar um pouco essa barreira, porque é extremamente importante o Gustavo conversar, a gente trocar ideia, ver o que eu passei, ver o que ele passou, o que o escritório dele tá fazendo, o que o nosso tá fazendo, melhores práticas. Todos os setores, eu acho que passam por essa consolidação, os plays se conversam, e eu acho que não pode ser diferente com a advocacia. Eu acho que a comissão, ela vem agregar isso, porque ela vai juntar diferentes visões, diferentes advogados, diferentes escritórios, e nós vamos compartilhar ideias. Às vezes, há um ponto que eu posso aproveitar, que o Gustavo tá fazendo muito bem, há um ponto que eu tô fazendo muito bem, que ele pode se aproveitar, e eu não acho que eu vou perder, e o Gustavo vai perder, compartilhando isso. Pelo contrário, aí volta um pouco, quase Dilma, vai todo mundo ganhar. O Gustavo só vai falar de Dilma aí, que o negócio... Não, não tô falando de Dilma ali. Vocês que se virem com esse negócio aí, essa puxa não é minha. Mas acho que tem a ver muito com sair da zona de conforto. A gente sai da nossa zona de conforto, e eu falo a gente assim, a categoria dos advogados. O que é mais fácil pro advogado, de longe, dizer que tem risco, dizer que não pode, dizer que isso vai te dar um problema trabalhista no futuro. Sentar na regra. Por quê? Porque se acontecer isso na prática, o que o advogado que te orientou disso falou? Eu falei, irmão. Será que minha mãe é advogada? Porque ela fala, eu te avisei, eu falei... Não, e é um outro sexto sentido que a gente deixa em banho marido. É um outro podcast só pra falar da minha mãe. É, você vai falar do poder sexto sentido de mães, que a minha também tem. Mas assim, a gente também se coloca numa posição, a partir do momento que a gente sai da zona de conforto pra te dizer o... E essa frase é do JP Morgan, né? Eu não quero um advogado que me diga o que eu não posso fazer. Eu quero que ele me diga como fazer o que eu já decidi fazer. Só me diz como. Eu já decidi fazer isso aqui. Eu não vou deixar de empreender. Eu não vou deixar de abrir uma empresa. Eu não vou deixar de vender. Eu não vou deixar de ter um PJ na minha empresa. Qual é a forma que eu posso melhor ter um PJ? Como que eu afasto a subordinação, né? Uma série de questões como essa. Então, vocês saem da zona de conforto de vocês o tempo inteiro. O empresário já nasce numa situação desconfortável. Na startup, então, a empresa quebrada que se não acontecer alguma coisa no meio do caminho, é isso. Ela quebrou. A não ser que algum investimento ou algum ato relevante no meio do caminho aconteça. A gente precisa sair da nossa zona de conforto também. E parar de dizer que a lei diz que não pode, que a interpretação é mais conservadora que não pode. E por aí vai. Encontrar dentro do que vocês decidiram fazer qual a melhor forma de fazer. Ao invés de dizer que não pode. E aí a gente volta no primeiro ponto da conversa, que é fazer isso dentro do que é possível e se for necessário ir lá na lei e falar assim, não, peraí, vamos reformular a lei? Óbvio, vamos sentar? Então, acho que isso é bem legal. Essa provocação que vocês trouxeram. E eu até queria dar um exemplo disso que o Pedro falou, né? Do quanto que o ecossistema eles favorecem. Já houveram vezes da gente, enfim, surgiu um tema específico lá dentro da estrutura da Yoga. A gente falou assim, cara, acho que a gente precisa de ajuda da turma lá de São Paulo. E fomos. Um outro, então assim, olha, podia ser, como assim eu estou preso? Significa que eu não sei resolver? Não, claro que não. Significa que eu vou perder o cliente? Não, é claro que não. Não, vamos junto lá, vamos trocar com esse cara porque esse cara aí já fez um negócio parecido. E foi, foi super maneiro. Tem gente que aconteceu isso, cara. Eu pedi eu ligar para o Pedro e falar Pedro, tem um cliente aqui que me pediu uma proposta, mas eu acho que é seu perfil. Está mais no seu perfil assim, o que você acha? Até para trocar ideia, né? Já aconteceu. O que você acha disso, daquilo? Massa. Eu acho que o meu concorrente me torna melhor. Se eu não tenho a FAZ, se a FAZ não tem a PD, você acaba que se acomoda. Então você quer evoluir, você quer ir para frente. Eu acho que quando você envolve isso num grupo que troca ideias, eu acho que a tendência é que todo mundo cresça. Não, legal. Bem maneiro. E aí eu queria que você, nessa mesma linha, né? Se vocês pudessem aprofundar um pouco mais na metodologia de trabalho, né? A gente chegou a dar uma pincelada nesse assunto hoje já, que é menos esperar o problema vir e mais, olha, a gente está aqui, a gente está disponível, a gente quer fazer parte das tomadas de decisões estratégicas e vamos trabalhar para mitigar um pouco isso. Que eu vejo que é algo novo também, é um tipo de proposta diferente. Antigamente, olha, eu preciso de um advogado tributarista para esse problema. Ah, eu preciso de um cara que vai me ajudar com o trabalhista. E eu sei que a APDI faz trabalho, numa estrutura de, olha, não, a gente está aqui, a gente é o seu full service aqui de te ajudar com o que vier e tomara que não venha nada. Explique um pouco mais sobre isso. É, o nosso perfil, desde o nascimento, a APDI, sempre foi essa visão full service. A gente sempre olhou muito para São Paulo. Eu via muito isso acontecendo lá, via pouco disso acontecendo em Vitória. É como você falou, tinha muita especialização, né? Eu sou advogado tributarista, uma ou duas pessoas, três pessoas. E nós, apesar de termos nascido pequeno, uma mesinha, começou ali com três sócios, um só efetivamente trabalhando, até para poder fomentar o crescimento, mas a gente já tinha essa visão, enxergando lá na frente. A gente falou, ó, nós precisamos ser uma boutique. Não, 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 não pode ser uma boutique de uma coisa só. Eu tenho que ser um stop shop, né? Eu tenho que ter todas as soluções disponíveis para o cliente que a gente quer alcançar. Então, dentro disso, isso dentro do nosso planejamento, possibilitou que na medida do crescimento, a gente fosse adequando e ampliando logicamente as equipes para o atendimento completo de cada cliente. Então, sempre efetivamente foi a nossa visão. Olhar para fora, e mais uma vez, essa troca de experiências, eu vi, eu tinha contato com escritórios de São Paulo grandes, eu vi que isso faltava aqui, e pensei sempre em trazer isso, replicar um modelo desse para cá, para o nosso estado. Algo que veio dando certo, de certa forma, na nossa perspectiva, são 12 anos de escritório, a gente teve um crescimento bem interessante e a gente vê os clientes, nos clientes, a satisfação. A gente vê que eles gostam muito porque se sentem seguros. Ah, não preciso procurar um tributarista específico porque eu tive um problema tributário. Ah, agora eu tenho que correr porque eu tive um problema imobiliário. Deixa eu ver quem é bom de imobiliário. Não, ele está junto com a gente, a gente está de mão dada, sabe que tem equipes ali que são capacitadas para isso e que vão fazer o melhor atendimento. Então, é uma visão, não estou dizendo que as outras visões são erradas, muito pelo contrário, cada um tem a sua estratégia, a sua forma de alcance, mas nós da APD sempre olhamos dessa forma. E acredito, já jogando a bola para o Gustavo, que com a fase não é diferente. A fase é até mais antiga, tem mais anos de existência do que eu tenho de formada. Eu fiz uma fusão, eu tinha um escritório antes, a gente fez uma fusão em 2014. Então, a fase vai fazer 20 anos agora, ano que vem, e nasceu como uma consultoria de comércio exterior, só. Há 20 anos atrás. Cara, isso era inconcebível, assim, e até hoje, às vezes, eu falo, pô, o escritório só faz consultoria, e ainda só consultoria de uma área, e a coisa veio evoluindo. Mas algumas sementes plantadas lá atrás, da prevenção, de conhecer o negócio do cliente, então, assim, eu tenho isso até hoje como hábito. alguém me contrata, eu vou lá na empresa para ver onde que é o estoque, como é que vai do estoque para o caixa, onde que ele guarda, tem freezer, qual o negócio que você faz, enfim, isso ajuda muito na hora da gente defender uma ação trabalhista, se ela vier em algum momento. Ajuda muito a gente a ajudar o cliente, ah, estou fazendo um negócio novo. Cara, eu já sei como é que o negócio dele funciona. Então, a gente veio evoluindo ao longo, também, no escritório full service, é como se fossem várias, o modelo antigo é boutique, a gente chama de boutique, então é aquele advogado um ou dois, três ali, tributaristas, e eles fazem só tributário. E isso seria uma boutique? Isso é uma boutique, que ele atende pessoalmente ali o cliente. E aí tem uma outra boutique que é trabalhista, então ele atende ali dois, três. A gente tem, acho que fase e APD são parecidas, né Pedro? Parecida. A gente tem várias boutiques num lugar só. Então, eu tenho pessoas que tocam a área, eu não toco as áreas da fase, tem um red trabalhista, tem um red tributarista, tem por aí vai. E o cliente pode ir num lugar só pra resolver tudo. Isso facilita muito a nossa vida, muito, porque eu não preciso toda hora que chega um novo caso entender qual é a empresa, qual é o perfil do sócio, qual é o apetite de risco, qual modalidade tributária ele tá inserido, se tem oportunidade, já sei do contexto. Então, fulano da empresa tal pediu tal coisa, já sei como ele pensa. Já sei mais ou menos como ele vai decidir qual o tipo de risco ele topa correr ou não, se eu devo alertar ele sobre alguns aspectos ou não. E do ponto de vista de condução, uma pegada muito forte nossa é a informalidade. Porque, de novo, o direito já é burocrático. As questões que, hoje tá mais fácil, mas abrir uma empresa é burocrático, escolher qual regime de tributação você vai estar é complicado, não é pra qualquer um mesmo, nem pra qualquer advogado, eu digo assim, os tributaristas estudam muito e todo dia, porque o negócio muda toda hora. E por aí vai. Então, a gente tenta facilitar conversar na língua que vocês falam no dia a dia. Inclusive com palavrões, né, Vini? De vez em quando solta um palavrão porque aí fica até mais fácil a comunicação, né? Você falou dessa questão da comunicação, da informalidade. Eu acho que eu tenho a minha palavra, a palavra que eu odeio favorita, que é a tal do deferido. Um pedido foi deferido. Cara, a palavra... Parece que ele é fedorento, né? É, ele não representa o que de fato ele significa, uma palavra muito dura pra o que... Pessoal, amigão, deu certo. Parabéns, você ganhou. Boa, é sua, vai pra cima. Deferido, caramba. E aí eu fico, cara, não é possível. E tem alguns termos que eu me arrisco a dizer que nem advogado mesmo entende umas palavras que os caras botam no meio do negócio lá. Por que é tão difícil, cara? É o famoso juridiquês, né? Acaba que é isso que vem sendo quebrado com o tempo, né? É isso que dentro da faculdade ali, querendo ou não, você... É a contra gosto de alguns. Tem gente que gosta dessa complexidade. Cara, não só gosta como é uma forma do advogado... Por favor, amigos, colegas advogados, não me entendam mal, mas é realmente como a gente pensa, né? A gente se colocar numa posição entre aspas de superioridade. Porque eu falo o idioma que você não fala. Então, se todo mundo aqui nessa sala fala mandarim e você não, cara, deixa que eu te explico aqui o que a pessoa tá falando e eu te ajudo aqui, tá, Vini? A fazer sua empresa aqui em mandarim. É o juridiquês. Então, se eu falo juridiquês, o juiz fala juridiquês, o outro advogado da outra parte fala juridiquês, você sempre precisa de um tradutor. E a gente precisa evoluir. A gente precisa ser mais do que um tradutor. A gente precisa ser um facilitador ao invés de um dificultador ou um tradutor. Essa linguagem, historicamente, se você for buscar de onde ela vem, quem foram as pessoas que utilizavam ela, por que foi construída dessa forma, foi construído pra afastar, não foi construído pra aproximar. Foi construído pra deixar o cliente, né, nem sempre o empresário, no nosso caso é uma empresa, mas o cliente numa caixinha e o advogado em outra caixinha. E você, né, como o Pedro falou, a gente aprende na faculdade que o advogado é o acesso à justiça, é o acesso à lei, é como se fosse uma ponte entre o seu direito e quando o seu direito não é obedecido, atendido, e como você vai até o seu direito. Cara, esse caminho pode ser muito melhor do que uma ponte, pode ser uma... Ou seja, é inacessível. Então se você precisa de um acesso significa que aquilo que tá no outro lado é inacessível. É inacessível. Aí a gente vai ser... Você já não teve o seu direito alcançado. Aí eu vou dificultar ainda a forma pra você entender e lançar um deferido no meio. E você ainda pegou uma palavra em português. Você foi bonzinho. É, tem mais difíceis, né? Tem coisa pior. Mas é porque essa é pessoal mesmo. É porque eu já me vi algumas vezes parando pra... E eu me incomodo porque, pô, eu não sou tão burro assim. Pera lá, eu tenho... Sou novo, assim, eu aprendo rápido, mas... E às vezes eu pego, eu leio e fico, cara, mas deferido é o que mesmo? É... Não. Aí eu lembro que tem um indeferido. Então indeferido deve ser pior. Então se o... Esse foi o meu jeito. Se indeferido... In é sempre pior. Infeliz e feliz. Então in é pior, então deferido significa que é bom. Deu certo, vamos em frente. É isso. Mais bicho que dor de cabeça, viu? A gente tá num mundo de relação tão eficiente, tão rápida, de tanta agilidade, né? Contratação, enfim, os próprios relacionamentos. A gente entende que o judiciário, o advogado, ele tem que acompanhar. Se isso não acontecer... Eu acredito que é uma questão de tempo. Eu acho que a gente briga, a gente batalha. Eu acho que o próprio judiciário tem sido mais sutil com relação a isso. A gente tem visto. Tem juízes que compram essa ideia, que reduzem as decisões, enfim, tornam elas mais claras, mais nítidas. Tem juízes usando visual law já. Tem, visual law é um documento bonitinho que ao invés de ter aquele monte de texto condensado em Arial 10 e negrito, itálico, sublinhado, aquela coisa toda. Cara, vamos colocar uma caixinha aqui que é o que você pediu, o que a gente tá te concedendo, o que você ganhou, o que você vai precisar recorrer ou aceitar que perdeu. Massa. Em termos mais práticos e mais humanos, mais acessíveis mesmo. Muito bom. Cara, você falou, Gustavo, de informalidade. Eu sei que existem algumas histórias que chegaram a questionar, não de forma pejorativa, mas, mas vocês são advogados? Como é que é? Conta um pouco dessas histórias aí. A gente tava com o RISC, né, o presidente do OAB essa semana, ele foi um, que a primeira vez que eu fui no OAB ele falou, mas vocês são o quê? Vocês são advogados ou vocês são uma startup? Que nome é esse? Como é que você foi? Cara, então a gente, sim, você primeiro precisa conhecer a gente pra gente começar uma conversa, né? O fato de não usar terno no dia a dia, a gente não anda assim, né, no dia a dia, mas a gente anda melhor arrumadinho, né, Pedro? Sem gravata, pelo menos. Sem gravata, mas assim, o fato de não usar terno já é uma, você precisa se bancar pra não usar terno, né? Imagina, tá todo mundo de terno, você é o sem terno. Irmão, seja muito bom, porque se você já não tá usando terno, como é que você tá se garantindo aí como? É no conteúdo, não tem jeito, não tem, se não é embalagem, tem que ser o conteúdo. E de clientes também. Clientes que, às vezes, conhecem, a gente até fez a gente repensar posicionamento, assim, o fato de ser muito, a gente se auto-intitular advocacia do amanhã, né, e tudo bem, se você ver a advocacia do amanhã, você vai ver que é um escritório de advocacia, mas dentro desse posicionamento, às vezes, passa a impressão que é uma empresa, e não um escritório de advocacia. E eu preciso deixar isso bem claro, que a gente é um escritório de advocacia, que a gente tem, milhares lá de processos judiciais, inclusive, que é o mais tradicional na advocacia. Já ouvi de clientes, já ouvi da OAB, já ouvi de outros colegas advogados. Quando eu estava na faculdade, cara, eu tinha umas visões, assim, muito, na época, muito malucas, e elas se concretizaram, né, eu já falava que queria ter um escritório numa casa que tinha rede, cachorro, área de descompressão, ambiente bom para as pessoas, e por aí vai, isso a gente conseguiu, né, com a face. Mas eu também dizia que eu queria trabalhar mais com consultoria, e aí eu tinha alguns colegas, assim, cara, sabe aquela pessoa mais inteligente da turma, assim, um cara que tira todas as notas boas, que é o que está ali à frente sempre, inclusive em contato com a faculdade, eu tinha esse cara como referência técnica, e ele era um cara que me questionava muito. Pô, mas 90 e poucos, inclusive ele falava uns percentuais, assim, da cabeça dele, e na época eu aceitava, né. É mentindo com estatística, é um livro muito bom, fica a sugestão aí pro pessoal. 50% das pessoas mentem com estatística, né, é tipo o que eu fiz agora. E ele falava assim, pô, mas 95% do que tem pra fazer na advocacia é processo, como assim você vai trabalhar com consultoria, não vai dar certo, e eu já queria abrir um escritório de consultoria, mesmo antes de ter o escritório. E hoje, olhando pra trás, primeiro, né, tem essa questão da estatística, ele não sabia do que ele estava falando, hoje nós não temos dados, tá, inclusive, parênteses, é uma coisa que a gente quer avançar com a comissão, a gente não tem dados sobre o mercado de escritório de advocacia. É difícil você fazer uma, uma, qualquer trabalho, sem dizer que, por exemplo, X% dos restaurantes não utilizam um aplicativo que consegue centralizar o pedido, que consegue fazer o fiscal, que consegue fazer o administrativo. A gente não tem esses dados sobre a advocacia. Quantos escritórios usam o sistema, quantos escritórios tem, quantos advogados, a gente não tem isso em lugar nenhum. Caramba. É, nem no OAB. E aí, assim, o outro ponto, quando eu falava lá da faculdade, assim, lá atrás ainda. Cara, beleza, então, se 95% das pessoas estão fazendo isso, é a história das havaianas, né, não sei se vocês conhecem, do vendedor que chegou lá na ilha, um vendedor falou, cara, ninguém aqui usa chinelo. Não é mercado. Não é mercado, tem zero pessoas que eu posso vender isso aqui. E o outro vendedor com uma visão um pouco mais otimista, mais progressista, falou, cara, tem um mercado aqui de 100% das pessoas, porque ninguém ainda, ninguém descobriu ainda o tanto que é bom andar de chinelo. Então, acho que foi um pouco dessa visão, da gente lá atrás ter sorte ou sei lá o que que foi, né, Pedro? Acho que visão mesmo, sem querer soar diferente. É visão e trabalho, né? Eu acho que é visão e trabalhar pra que isso aconteça. Sim, eu acredito muito nisso, eu vejo isso acontecendo e vamos trabalhar e é muito trabalho, né? E, cara, e é louco, não sei se com vocês, mas acredito que não foi com vocês, mas eu já ouvi falar que tem uma, se mede o tamanho de um escritório pelo número de processos que tem e, pô, como antiquado, imagino que seja esse tipo de... Ou número de pessoas também. Número de advogados, né? Número de advogados e, assim, hoje tem soluções tributárias automatizadas, a gente faz muita coisa que até a própria fase, há dois, três anos atrás, a gente não conseguia fazer por robô, por inteligência artificial. Hoje, você tem vários mecanismos que cruzam informações, trazem o 90% do trabalho pronto ali e aí sim, claro, tem que ter um advogado pra validar, um contador, às vezes, pra validar do lado de lá também, mas não se mede um tamanho do escritório por número de pessoas, por número de processos, às vezes nem por número de clientes. tem escritório relevante que tem dois ou três clientes, mas são Vale, Arcelor, dando alguns exemplos. Um bradesco. É. Cara, é um nicho de mercado e aí, a gente tava falando, o Rodrigo teve aqui esses dias, né, falando de estratégia e tal, é uma estratégia, uma das estratégias é ser boutique, a outra estratégia é ser um escritório full service, tem outras estratégias de nicho de mercado, tem estratégia, no nosso caso, a gente tá presente em São Paulo também, isso faz parte da estratégia, ali a gente acessa alguns clientes, alguns players que não estão aqui, isso traz também uma visão de fora pra gente aplicar aqui no Espírito Santo, então falar sobre isso, né, o que vocês estão acostumados a falar todo dia, né, Yoga, pra Dona Maria lá do churrasquinho, né, como é que você fala? Dona Maria é do churrasquinho mesmo? É, é o pequenininho, né, o cara que tá acostumado com planilha e caderninha, a gente vai lá e proporciona que ele use o celular dele pra controlar o negócio. Isso, não que a gente esteja gigante, nada disso, mas, cara, a gente sabe o que a gente passou de começar numa salinha com duas, três pessoas e fazer tudo desde receber o cliente a inicial, aí despachar com o juiz e emitir o faturamento e servir o cafezinho, às vezes, fazer a faxina no escritório, né, quando tava lá no começo. Sem dúvida, eu lembro, deu montando o escritório, montando mesa, tentando parafuso, então, assim, cara, tem muita coisa que a gente passou que essa turma que tá chegando não precisa, não precisa passar por isso, seja porque tem ferramentas hoje que facilitam esse trabalho, seja porque tem pessoas como nós que passamos por isso e que estamos dispostos a compartilhar. A gente se propôs a ter uma approach diferente, né, uma pegada diferente com relação aos escritórios que estão chegando. O Daniel, o Daniel Cheida que tá com a gente, a diretoria lá da comissão somos eu, o Pedro e o Daniel. Cara, o Daniel tem três anos de formado e tem um escritório que tá indo muito bem. E ensina muita coisa pra gente. E ele vende aonde? No digital. O escritório do cara não tem mesa de reunião. Se você pensar cinco anos atrás e você falar assim, tem um escritório de advocacia que tá indo muito bem, não tem nem mesa de reunião. Cara, como? Como é que esses caras estão indo? E tem vários aí, Brasil afora, uma turma aí, não vou ficar fazendo propaganda dos outros também, não quem quiser procurar. Aí já é demais, né? Quem quiser procurar. Mas assim, eu e o Pedro estamos também na outra mão. Cara, eu quero estar próximo dessa turma. O Pedro quer estar próximo dessa turma que tá chegando aí com outra pegada, com uma pegada digital dentro dos limites ali do que a OAB ainda permite. Que hoje também, né, Pedro? Tá muito mais tranquilo. No meio da pandemia aí, teve um provimento. E hoje a gente sabe se pode ou não fazer mala direta, se pode ou não patrocinar evento, qual tipo de conteúdo pode fazer. Isso até um ano e meio atrás a gente não sabia, porque tava na lei um negócio completamente assim. E aí, vou dar a minha opinião aqui, tava ali pra, dependendo de quem estivesse praticando, quem vai decidir, vai decidir se pode ou não fazer aquilo que tava previsto, né? É uma zona cinza. cinzenta. Se você é meu amigo, você tá aqui na parte que pode. Se você não é meu amigo, você tá aqui na parte que não pode. Hoje tá bem mais claro. Pelo menos pra colocar todo mundo em pé de igualdade. Legal. Não, massa. Eu ia só concluir, porque o Gustavo passou por uma questão muito importante. Eu acho que o mercado da advocacia é um mercado muito rico. Ele é um mercado muito heterogêneo. Você tem possibilidades, você tem oportunidades em diversas frentes. Então, não é só na nossa área ali, no nosso tipo de advocacia que a gente vai enxergar oportunidade. O boutique, ele tem oportunidade, tem outras frentes que a gente não tá discutindo aqui, até porque a nossa expertise é do full service. A gente tem outras oportunidades consultivas, ou quem trabalha só com contencioso, ou enfim, quem faz um atendimento, como a gente falou do Daniel, mais voltado pra internet, online, pra clientes de fora. O que o Daniel faz é, por exemplo, defender pessoas contra bancos. Exato. Essa é a pegada dele. E aí tem clientes no Brasil inteiro sem nunca ter reunido com o cara dele. E é muito interessante. Apertou no zap-side lá. É. Então, você vê como que é heterogêneo e como é diversificado e como é rico o mercado da advocacia e como tem oportunidade. Então, às vezes, a gente fala, ah, tá saturado o mercado. Depende. Tá saturado, talvez, pra aquela formalidade, pra aquele advogado que segue dentro daquele padrão que a faculdade forma. Mas, pra quem pensa um pouquinho fora da caixa, eu acho que tem muita oportunidade, a bola tá quicando pra gente aproveitar dentro da advocacia. Então, eu acho que isso vai... A própria comissão vai trazer um pouco disso. Não, e prova disso, vamos lá, devolvendo a bola pro Gustavo, né, cara? De startup, o povo mão de vaca que paga pouco, difícil demais de tirar o dinheiro do startup. Eu nunca vi um povo mais mão de vaca que nós. Não é, Vinho? Então, presente. Até, porra, os caras líder global, esse jeito que o Gustavo passou, sei lá, uma semana, duas semanas lá na Itália visitando um cliente. E aí, assim, no dia a dia, como é lidar com coisas, realidades tão diferentes, prós e contras? Os contras, a gente já viu que startup é sempre duro, quebrado, mas o que que tem de prós e contras aí de clientes mais tradicionais e clientes mais nessa nova economia também? Eu vejo que a gente teve que ir se adaptando ali no meio do caminho, né? A gente veio historicamente lá atrás de clientes tradicionais, então eu sempre atendi atacadistas, distribuidores, importadores, exportadores. Lá em 2011, ele até com o Lomeu, a primeira startup que eu advoguei foi do Felipe Lomeu em 2011. E aí entrei nesse mundo e não saí mais da coisa. Realmente, são faturamentos diferentes quando a gente olha quanto que uma empresa como essa, que é líder global no setor de granitos, ou uma TP-Link, que é líder global em tecnologia ali, moldings, né? Deve ser o molding que a gente está usando que deve ser deles, inclusive. É, Shuri da vida, né? Forte-Level. É, Forte-Level, empresa muito grande. Nunca vi uma caixa d'água que não é da Forte-Level. Brasil inteiro, né? Brasil inteiro. Loucura, né? É capixaba, né? É capixaba, capixaba. Molding é de 70% a 80% do Brasil, é o mesmo molding, é o da TP-Link. E é uma empresa chinesa que a gente atende eles aqui no Brasil. Então é um tratamento completamente diferente do que eu sento com você para conversar. E às vezes até como a gente se veste, como a gente conversa, né? No caso com eles lá, eles nem falam português, inclusive. Então é um tratamento... Ah, eles nem tem podcast, a gente é bem melhor. Se tiver em inglês. Ou chinês. Mas assim, apesar dos perfis serem diferentes, eu vejo uma aproximação também. Primeiro sobre a startup, para separar os pontos. Eu aposto muito nas pessoas quando eu olho para uma startup. Às vezes a gente sabe que aquele negócio não é tão bom ou tem muita chance de dar errado. Mas o cara é bom, né? A empreendedora que está ali da frente daquele negócio cara, esse cara vai dar certo em algum momento. E tem clientes que eu acompanho aí há 10 anos, há 12 anos, há 7, 8 anos que um negócio ele vendeu barato, o outro deu melhor, o outro está indo bem. Então assim, o faturamento realmente de uma startup não é... Apesar de ter um hype, ter uma moda de que agora... Muita gente me pergunta assim, cara, como você começou advogando para a startup? Ao invés de me perguntar como você começou advogando? Por que para a startup? Ah, eu quero atuar nesse nicho. Por que você quer atuar nesse nicho? A pessoa não responde. Não, porque eu acho muito legal essa coisa da inovação, eu entendi, mas está alinhado com a sua estratégia e do seu escritório? Seu escritório, então, vai se posicionar como um escritório de startup, você está preparado para não faturar bem durante um bom tempo até e apostar em 10 clientes para um dar certo e nove quebrarem e você construindo relações e no médio e longo prazo isso fazer sentido? porque eu não vejo isso na turma que está entrando no mercado agora, eles são mais imediatistas, não tem essa paciência que a gente teve de ir construindo relações. E, por outro lado, os clientes mais tradicionais, eles têm questões muito comuns entre eles. Então, toda empresa estrangeira que faz negócio no Brasil, cara, isso aqui é um manicômio para eles, apesar de ter muitas oportunidades também por causa disso. Então, pedras naturais, eu não sei de cabeça, mas é 70% ou 80% das rochas que saem do Brasil saem do Espírito Santo. Então, a gente tem muita empresa boa aqui ou empresas estrangeiras que estão, que tem pedreiras aqui, que tem negócios de extração aqui e estão situadas no mundo inteiro. A gente entendendo, começando a entender como que essas empresas se comportam, o que elas têm em comum, quais são as dores dela e do outro lado aqui, o que a gente pode aprender com a startup? Eu aprendi muito com as duas pontas para aplicar lá dentro do escritório e eu vejo que esses players estão conversando entre eles. Ontem eu juntei, por coincidência, o italiano estava aí ontem, a gente foi almoçar, eu levei uma pessoa daqui de inovação aqui do estado para conversar com ele sobre um assunto e foi um almoço completamente diferente do que eu imaginei. Os assuntos, eu falei, olha, esse é fulano, esse é fulano, se conheçam aí, vocês vão ser amigos e foi um assunto completamente mais moderno do que eu imaginava que seria. Porque tem muito empresário tradicional com a cabeça aberta e tem muito startup disposta a fazer essa interface e trabalhar em conjunto e aprender, cara, qual empresa que está na moda a startup? Ok, é a empresa que está há 50 anos dando lucro, que vende peça de carro e vai ter carro durante um bom tempo nessa vida e o cara tem X lojas, tem um faturamento de X milhões e dá lucro a três gerações. Então, não tem nada para vender com esses caras? São as startups mesmo que estão chegando agora com jeito revolucionário que usa KKLTV e usa uma roupinha assim e tal. Então, assim, tem coisa boa nos dois mundos. Se eu fosse tirar uma coisa em específico das startups que a gente aprendeu muito, que eu vejo que as empresas tradicionais têm aprendido muito, é tomar decisão baseada em dados. E rápido. E rápido. E errar rápido, acertar rápido, corrigir rápido, mas baseado em dados. Então, assim, olha, essa linha de produto está dando um resultado que não é legal. Essa loja de tal lugar, eu estou vendo que está tendo um comportamento assim, vamos encerrar a atividade dessa loja, vamos continuar com essa aqui. Olha, esse produto meu é um sistema, mas eu posso ter um braço financeiro aqui que talvez dê mais e aí com base em dados, enquanto eu estou gastando para trazer o cliente, enquanto ele pode ficar ali tempo comigo. Essas empresas tradicionais estão fazendo muito isso também. Empresas que não precisavam se preocupar com isso no passado, com o mercado mais competitivo globalizado, estão olhando para essas startups e muitas vezes comprando. comprando empresas, eu vejo muitos M&As, operações de compra e venda de empresas, que são empresas mais tradicionais e maiores, comprando essas empresas que têm essas iniciativas diferentes e que estão todas lastreadas em tecnologia, em dados, em inovação, para jogar para dentro, não é nem para que aquela empresa saia para o mercado não. Eu falo, olha, o Diogo, que é o Diogo do PicPay, ele fala um negócio, cara, há muitos anos, desde que eu conheço o Diogo, ele fala assim, qual é o negócio que vai quebrar a face? Ele me provoca, quase toda vez que a gente conversa sobre estratégia, sobre alguma coisa, ele me pergunta isso, qual é o negócio que vai quebrar o seu? Não é melhor você construir esse negócio ou participar dele? Porque em algum momento a advocacia não vai ser mais isso. O Richard Susskind, que é um autor que fala sobre profissões, mas ele é jurista, ele fala muito sobre o futuro da advocacia, o futuro das profissões, tem um livro dele chamado Tomorrow's Lawyers, Os Advogados do Futuro, do Amanhã, é daí que veio a inspiração da nossa frase. E, pô, ele escreveu esse livro tem 15 anos, 15 anos, lê lá, Richard Susskind, Tomorrow's Lawyers, amigo advogado aí, ó, vale a pena. Hoje em dia tem em áudio, né, pra quem tiver preguiça, tem tradução, já tem tudo. Então o cara tem 15 anos que ele tá falando que o negócio vai mudar. Já mudou, e tem gente que não, não caiu a ficha ainda, que não é que vai mudar não, o negócio já mudou, meu amigo. Vamos, vamos movimentar aí, porque essa advocacia que a gente, que a gente nem tava acostumado, porque a gente não pegou tanto essa fase, né? Mas daquela galera... A gente já pegou uma fase de processo físico, a gente pegou uma... A gente é quase um dinossaurozinho já da advocacia, né? Um babysauro. É, trazendo pra um aspecto bem prático, quando a gente nasceu, APD 12, 13 anos, os processos eram basicamente físicos, você tinha muita... Amarrado com barbante. Amarrado com barbante, aquela folha sendo comida ali pela traça, documento original no processo, você perde aí, o que que acontece? Tem que recompor ali os autos. Então, era algo assim, bizarro, que você fala, caramba, eu tô em outro momento. Hoje em dia, você tem os processos eletrônicos, digitais, tudo muito mais fácil, você tem acesso mais facilitado aos autos, às próprias decisões. Isso já mudou muito quando a gente olha do início pro dia de hoje do escritório, enfim, de quando a gente começou e pra onde a gente tá na advocacia. Isso é interessante. Mas só isso não basta. Não é simplesmente porque eu digitalizei o processo que eu me tornei digital, que eu me modernizei. Agora eu sou inovador. Exato. Digitalizar, talvez não quer dizer muita coisa. A gente precisa efetivamente trazer inovação. Eu acho que... Qual a qualidade também? Exato. O que você faz lá na... Eu sei, fala você das coisas que você faz que eu sei, mas... Não, mas Pedro faz umas coisas que fazem muito sentido. Não é inovar por inovar. Não é criar um sistema de gestão pra dizer pro amigo advogado e ter um sistema de gestão. Cara, aquilo ele tá alinhado com o seu resultado. Exato. Tá alinhado com a entrega que você tem pro seu cliente. Você tem que olhar, eu acho que sempre o objetivo final, né? Você tem que ter entrega. Você falou bem isso dentro dessa fala. Eu acho que concordo com praticamente tudo que você disse e é exatamente isso. A gente simplesmente... Eu quero saber o que você não concorda. Essa que é a parte do meu trabalho. Não, eu tenho uma aqui que eu tenho certeza que vocês vão discordar, mas daqui a pouco eu falo. Opa! Mas então eu entendo que a advocacia, quando a gente começou assim, quantas diligências a gente tirou, quantas cópias de processo a gente não fez pra poder sobreviver, fazer um caixinho ali naquele mês e quanto ali naquele meio do caminho a gente falou, caramba. Vocês começaram assim, né? Nós começamos assim. Sendo correspondentes. Exato. Correspondente ao advogado. Correspondente de escritório de fora. Até isso possibilitou a gente olhar um pouco pros escritórios grandes que nos contratavam e foi dali que a gente falou, cara, eu quero ser esse cara. Eu quero parar de tirar cópia e eu quero ser o cara que pede a cópia ali pro outro, né? Eu quero ter o cliente. E eu acho que foi bem interessante. Isso é bacana porque é uma experiência própria. A gente, dentro daquela realidade em que a gente vivia, a gente começou a enxergar oportunidades. E a gente miramos alto. Eu falo, né? Mira alto. Em algum lugar você vai acertar. Então você mira no lugar, acaba acertando em outro. Enfim, as coisas não são como você efetivamente planejou. Mas eu acho que a tendência é que trabalhando duro pra isso, com uma visão de longo prazo, a tendência é que você chegue bem próximo da meta que você planejou. Então, pra quem começou tirando cópia de processo, fazendo audiência pra escritórios grandes, a gente sentiu no meio do caminho que isso ia acabar. Que o processo ia ser digitalizado, ou seja, não ia precisar mais da gente pra tirar cópia, não ia precisar da gente pra fazer audiência, porque ia ter audiência virtual, potencializou com a pandemia. Você antecipou isso, né? A gente se antecipou. Você antecipou esse movimento. Isso foi em 2014. E, uma curiosidade, não sei se ficou claro pra todo mundo que tá ouvindo, mas quando você fala de tirar cópia, é literalmente cópia mesmo? Cópia? É papel? Não era nem foto, porque eu sou da época que não tinha nem o celular, a câmera no celular. A gente tinha um scannerzinho de mão que passava assim cada página e você não sabia. Você ainda tava moderno, porque o mais antigo ainda era ir lá, pegar o processo fisicamente, levar na xerox do fórum. É porque é o seguinte, as partes, não é todo mundo que tem acesso ao processo, dependendo do tipo de processo, enfim. Então, o advogado, ele tem direito a acessar qualquer processo, salvo algumas questões de segredo de justiça, mas assim, a regra geral, eu como advogado posso ir lá na justiça agora e fazer cópia de um processo. Mesmo que não seja seu. Mesmo que não seja meu. O processo é público. Hoje ele é digital, então eu consigo ir lá e acessar o processo, hoje em dia, nesse nível. Então, como é que funcionava lá? Acho que vai até explicar melhor que você fez isso muito mais do que a gente. Fizemos muito. Cara, tem um processo do banco tal contra tal pessoa. Vai lá e tira cópia. Aí você vai de terno, se locomove até o fórum, fica na fila, espera ali a boa vontade dos servidores públicos que, infelizmente, outro assunto, não vou entrar nesse assunto não, porque também é outro podcast só disso. Aí tem que trazer um servidor público para fazer o bate-bola aqui. Mas precisa melhorar demais. Precisa melhorar muito. Já evoluiu muito a Justiça Federal, a Justiça do Trabalho já melhorou muito. A nossa Justiça Estadual, infelizmente, segundo os dados do CNJ, que é o... Está mentindo com estatística não, né? Não, o Conselho Nacional de Justiça saiu esse ano. É porque essa é fácil, né? Porque a gente ficou em último e em último, não é percentual. A gente é o menos produtivo e é o processo mais duro. A gente que eu falo, o Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Então a gente precisa evoluir isso para que vocês fechassem, daqui a pouco esse negócio vai ser vetado aqui de pro ar. Ah, Marisa, não embucotar meu podcast não, gente. Imagina essa realidade que o Pedro tinha ali de ter alguns advogados na época que faziam isso. Aí, de repente, esse serviço acaba. É que o Pedro foi inteligente sem antecipar esse movimento. Ele olhou que um dia isso ia acabar dois, três anos antes, talvez. Exatamente. A gente conseguiu antecipar e falou, caramba, isso vai acabar. A gente precisa acelerar o crescimento do escritório. E foi aí que a gente começou a investir na inovação, de certa forma. Porque a inovação não é só o digital. A gente teve uma inovação. Com quem eu vou me relacionar para acelerar, para potencializar o meu escritório? De que forma eu vou me vender, entre aspas, para poder o cliente identificar um valor naquilo que eu estou oferecendo? Então, sim. Você fez uma história bem legal no IBF também. No IBF, enfim. O associativismo foi um aspecto muito interessante para a nossa história. Então, assim, o associativismo empresarial, jovem, a gente participou muito disso e foi muito legal para quem está assistindo. Eu sempre oriento isso para quem está começando, quem vem conversar comigo. Se associa. Vai lá, vai na CDL, vai no SINDS, vai no IBF. Mas se associa, gente, em temas que não seja um monte de advogado reunido. Exato. Isso a gente já vai fazer sem querer. Você já formou com advogado, tem amigos advogados, a gente vai trocar experiências sobre gestão de escritórios. O mais difícil, entre aspas, a gente precisa se forçar um pouquinho, é ir no IBF, é ir num grupo de liderança, é ir no Líderes do Amanhã. Enfim, vários outros, outros CDL jovem também, a gente tem vários grupos aqui. Grupos de empreendedorismo, ir ali no base, conversar, tem vários hubs. Não é para advogar para startup. Não, vai lá pelo menos oxigenar um pouquinho as ideias e conversar com pessoas que estejam fora ali da nossa... Não é a fórmula do sucesso, mas quando a gente olha para trás, pelo menos da nossa realidade, a gente vê que praticamente todos os relacionamentos que nós tivemos e que viraram clientes começaram com esse tipo de relacionamento ali empresarial, no associativismo, porque, querendo ou não, é uma porta de entrada. Você tem a ala jovem dessas entidades e ali você entra e você começa a criar e expandir o seu relacionamento e até o seu conhecimento, porque aí eu começo a entender do negócio do Vini, do negócio de um industrial, do negócio de um prestador de serviço, de um consultor. Eu acho que é uma dica bem legal. Eu sempre sugiro isso para quem me pergunta e para quem está começando. Muito bom. Então, já que superamos as cópias dos contratos, logo, logo a gente supera a firma reconhecida também ou eu estou querendo demais já? Já estamos caminhando para isso. Hoje a gente tem assinatura eletrônica. A assinatura eletrônica já é válida. Enfim, a gente usa praticamente só isso hoje em dia. A não ser para os atos oficiais que requerem autenticação. Eu, sinceramente, não consigo entender quando bate alguma coisa lá para eu assinar ainda. Se for um contrato particular, não faz sentido você assinar físico hoje mais. Porque, inclusive, a autenticação, como é feita pelos grandes assinadores, The4Sign, DocuSign, esses grandes, ela é uma autenticação mais segura do que o reconhecimento de firma. O reconhecimento de firma é o quê? Eu olho a sua assinatura, olho uma com a outra, realmente parece igual mesmo, bato um carimbo, reconheço, um olho humano. Gastei R$14, sei lá quanto custa esse troço aí. Está barato, inclusive. Se for R$14, está barato. Eu não sei. Dependendo do número de páginas, vai gastar uns bons reais aí. Verdade. A assinatura eletrônica, ela vai dizer qual computador que você usou, qual e-mail que você abriu, enfim, vários certificados ali, eletrônicos, que são mais seguros do que a assinatura física. Então, basta a gente... Agora, de novo, deve ter, sei lá, vou chutar uns 5, 6 anos que a gente só usa assinatura digital nos nossos contratos. Cara, foi um parto que eu mandava para o cliente e falava, porra, passa o motoboy aqui, manda o motoboy assinar, esse aqui eu não tenho ainda. Não, irmão, mas é só abrir o e-mail ali, clicar aqui, eu te ajudo. Seu CPF, seu adato de nascimento e... É. O Zoom mesmo, né? Zoom, Teams, Google Meet, videoconferência de uma maneira geral. A gente tentou muito e forçou com vários clientes assim e os clientes não queriam. Esses clientes mais tradicionais em especial, cara, eles querem ir lá no escritório, eles querem que a gente passe o dia na empresa, querem almoçar junto, querem... Almoçar eu gosto também, confesso. Eu também gosto. Eu te almoço bastante. Principalmente quando pagam para mim o almoço, né? É, mas assim, veio a pandemia com todas as ressalvas de tudo que foi ruim e péssimo e se desse para dar um rebobinar e delete, a gente faria isso, mas, cara, e aí o cliente também viu que, olha, às vezes a videoconferência é mais produtiva. Eu deixo de perder uma hora de deslocamento, consigo conectar fulano que está em outro estado. Efeito pandemia, né? Eu acho que a pandemia potencializou, né? Foi mais aceito. Já estava tudo pronto, já tinha tecnologia. Home office também não era aceito. Eu ouvia, eu fazia home office já, também uns dois anos antes do início da pandemia. Uma vez por semana eu me fechava ali no escritório em casa para... Era o dia de concentração, porque eu tinha menos interferência ali daqui, e eu tinha menos uma série de coisas. Não tem a cozinha para ela pegar o cafezinho e aí esbarra com alguém, aquela coisa toda. E aí eu me ligava e eu lembro que os clientes sempre falavam assim, você está trabalhando hoje ou está em casa? Pô, as duas opções acima. Estou trabalhando em casa. Inclusive é o dia que eu trabalho mais, porque eu não tenho hora para chegar, não tenho hora para sair, eu preciso até me policiar aqui. É, esquece. Converte com advogado. Isso aí que você está falando, ninguém trabalha de casa não. Então, assim, às vezes algumas coisas que a gente... Quem se propõe a dar um passinho antes do... do senso comum, também tem isso. Não dá para romantizar. Vai sofrer um pouco no início. Vai sofrer um pouco no início, mas se a onda caminhar para onde você acha que ela vai caminhar, a chance de você sair na frente, já ter saído na frente quando todo mundo se despertar para isso, é grande. E eu vejo que isso hoje é o digital. Se a gente for olhar para a advocacia, hoje está muito ligado ao digital, está muito ligado à gestão de pessoas. Eu acredito muito nisso. A gente pratica muito isso, a cultura funcionando, as pessoas saberem como a gente pensa, tomarem decisão, decisões como a gente tomaria se a gente estivesse naquele lugar. E vejo que alguns colegas ainda não se despertaram para essa necessidade e querem defender ainda. É quase como o Correio defendendo que o e-mail não deve funcionar porque o Correio é mais seguro. É o Táxi defendendo que o Uber ou qualquer outro aplicativo de transporte não deve funcionar porque o Táxi tem direito, porque sempre foi assim e é assim que deve ser. O Airbnb e por aí vai. A gente poderia dar vários exemplos de profissões e atividades que vão sendo vencidas ao longo do tempo. Não faz sentido, mas hoje não faz mais tanto sentido o e-mail, a carta física para trocar correspondência. Existe telegrama até hoje, não sei se vocês sabem. Você consegue mandar um telegrama inclusive dizendo qual o conteúdo que foi ali. Isso é muito mais rápido, mesmo pela via tradicional, do que mandar uma carta. então tem várias tecnologias, às vezes não está nem ligado à tecnologia. Você falou um negócio muito legal. Inovação é muito confundida com tecnologia, com sistema, com software e não tem nada a ver. Às vezes tem muito a ver, mas inovar é fazer algo diferente, melhor, de uma forma mais produtiva. E tem muito espaço para isso na advocacia. Muito espaço. É só a gente, o que a gente se propôs a fazer é tirar tempo para isso. É muito mais fácil criticar de fora, é muito mais fácil dizer que não pode, que não dá, que a OAB é vilã, que ela não vai deixar a gente fazer nada. É muito, muito, muito mais fácil do que ir lá e tentar participar, conversar, dialogar, mudar de alguma forma. Mas também é muito mais fácil não dar certo se você ficar na zona de conforto. Então fica essa provocação aí. Boa. Nessa linha de romantizar que você falou, eu queria ouvir de vocês, qual que é a visão do efeito Half Spector que se criou com as séries da Netflix e tudo mais. O quão bem isso faz quais os cuidados que a gente tem que ter e como é que vocês veem, por exemplo, sei lá, um estudante de direito que assiste aquilo e fala, caraca, quero ser igual esse cara aí da série e vamos nessa. Esse é um ponto que a gente discorda um pouquinho. A gente estava conversando aqui antes. Spoiler, como deu spoiler. Mas eu tenho uma visão bem positiva, eu gosto muito. Eu falo assim, não é a realidade, não é mesmo. Aquilo ali é uma romantização, há um aspecto muito diferente do que é a advocacia nos Estados Unidos, do que é a advocacia no nosso país, o tipo de, enfim, dos procedimentos, os tipos de processo, mas eu gosto porque de uma forma ou de outra traz um holofote para a advocacia. A advocacia costuma aparecer na televisão sempre com um papel muito burocrático, chato, terno ou alguma questão envolvendo algo criminal. É sempre uma, a opinião do especialista, vai aquele cara de terno, o advogado, de gravata, falar ali sério e acabou aquilo ali. Tipo a gente tirando foto lá com o hobby, né? Chegou todo mundo de terno no dia de tirar foto. É, aí todo mundo fica, né? Mas o que acontece? Eu acho que o holofote sempre está no advogado muito nesse aspecto. Querendo ou não, hollywoodiano, algo mais leve, eu acho legal, traz uma visão, não é a advocacia real, a advocacia ela é muito estressante, ela é difícil, você está sempre envolvido com um problema. Eu falo, advogar, a gente está sempre lidando com um problema, o dia inteiro lidando com um problema, do meu cliente. Apesar de ser problema do meu cliente, se eu não absorver aquilo como um problema meu, eu não resolvo. Então, ela é pesada. Eu falo, quem for escolher a advocacia pensa bastante. Ontem mesmo eu falei isso com um amigo meu que estava se questionando se ele voltava a advogar ou se ele ficava trabalhando onde ele estava. Eu falei, cara, pensa bastante. A advocacia é boa? É muito boa. Tem muita oportunidade. Mas, ela é muito estressante, porque é problema da hora que você acorda até a hora que você vai dormir. Pode ser, já está envolvido, já está em processo, já está judicializado, ou não. Mas você tem, de alguma forma, achar a solução para determinado tipo de problema ou se antecipar algum problema. Então, eu acho que esse tipo de série, Sultz, enfim, ele traz esse lofote para algo mais leve na advocacia e talvez somente quem está de fora a se interessar mais pelo tema e falar, caramba, eu quero ser daquele jeito. Ver que não é bem aquilo, mas tentar trazer um pouco daquilo para a prática em si da advocacia. Então, amigos advogados, façam terapia. Um pouquinho, tem que fazer um pouquinho, vale a pena, vale a pena. Queridos humanos, façam terapia. A humanidade vai ser melhor quando todo mundo aceitar a terapia como uma coisa natural. Mas Gustavo, eu gosto, a gente discorda de poucas coisas. Eu gosto muito de Sultz, eu assisti a série inteira. Eu vejo, são dois personagens principais ali, Harvey Spector, que é o maior fechador de negócios, ele fala, the best closer in town, o melhor fechador de negócios, de deals ali. E o Mike Ross, que é o cara que decora tudo. Ele lê o negócio uma vez, tem a memória idética e decora tudo. E eu vejo até mais gente querendo ser o Mike Ross na faculdade do que eu querendo ser o Harvey Spector, querendo decorar artigo de lei, querendo dizer que o 475J, blá 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 blá, e por aí vai, né? Na prática a gente vê que isso não faz o menor sentido, a não ser que você seja um ultra especialista em processo civil, por exemplo. Processo civil é o... é o... como a coisa anda. Você tem um direito lá, vamos dizer, eu tenho o direito de ter cotas de uma empresa. Isso é o seu direito material. Aonde que eu vou discutir esse direito? Na justiça. Como que é a justiça? Qual é a rodinha que vai gerar ali? Qual o procedimento previsto? Isso é o processo civil. É a regra do jogo. É a regra do jogo da condução, não é o mérito da questão. E aí tem muita gente se especializando em processo civil, mestrada em processo civil, vai discutir o código da constituição do Espírito Santo de 1900 e sei lá quanto. E eu vejo muita gente indo por esse caminho. O Harvey Spector, cara, tem muitos aspectos positivos ali naquela série. Eu acho que traz uma visão diferente do direito com as ressalvas que o Pedro falou que são... é bem diferente do direito brasileiro. Mas eu não gosto às vezes da forçação de barra, assim, que fica hollywoodiano demais, né? E dizer que tudo é resolvido ou muita coisa pode ser resolvida fora do direito. Sim, ter questões fora do direito ajudam bastante a gente a entender outras soluções, mas eu vou dar um exemplo, assim, um spoilerzinho para quem não viu, mas assiste lá o assunto, esse programa você vai ter um spoiler. Mas tinha uma pessoa, um grande cliente lá do escritório deles, querendo vender... ela vendendo a empresa, eles iam perder um grande cliente, uma grande conta, e primeiro, o cara não pensou nela, né? Ah, ela está querendo vender e tal... Fica melhor para ela. Não posso perder uma grande conta, isso eu já não acho legal. Segundo ponto, a forma que ele solucionou isso, a motivação dela era ter mais tempo com a família, com os filhos, com os netos, em especial com os netos. Aí a forma que ele solucionou isso foi fretar um avião, colocar todos os netos nesse voo, levar para a casa dela para passar um final de semana, para ela ver como seria a vida dela, que estava acostumada a ser uma grande executiva, com vários conselhos e por aí vai, só cuidando de neto, ou só cuidando de neto não, porque isso é um trabalho absurdo. Mas para ela ver, justamente assim, é isso mesmo que você quer, ela deu uma surtada lá e desistiu. Então, esse tipo de coisa não vai acontecer na vida real. Poxa, se vocês tivessem com medo de perder a conta da Europa, vocês vêm pagar um mês lá na Europa, na Eurotrip. Vê que se é isso que você quer, ano sabático, não é isso, veja bem. Então assim, eu gosto da série, tenho várias outras séries jurídicas, a gente até fez uma postagem uma vez que era cinco séries jurídicas que a gente indica que não seja o Sultz, porque ficou até um pouco bem marcado assim, foi um divisor de águas nas séries jurídicas. Mas é isso, acho que ele força a barra um pouquinho, eu não gosto do tom agressivo também, do tipo, assina esse contrato, senão eu estou te ameaçando com tal coisa, ou você me deve um favor daquela época que eu tive, primeiro, que isso é ameaça, segundo, que na vida real isso não funciona, honre sua palavra e cumpra esse negócio e perca tal dinheiro, eu nunca vi isso acontecer na vida real. Ah cara, mas mudou, a gente desalinhou de lá pra cá, era outro contexto, as pessoas encontram justificativas pra não cumprir com a palavra, encontram justificativas pra não cumprir com o contrato, que dirá com a palavra. Então, são só essas ressalvas aí, só deixando claro que eu gosto de assistir, mas não é aquele tipo de série que eu assistiria duas, três vezes, sabe, que assim, já deu, já deu. É, eu confesso que eu nem terminei, eu comecei a assistir também, mas depois ficou um pouco repetitivo. Billions eu acho mais legal, por exemplo, as derivativas, as derivativas, a contra estratégia. Eu acho que é porque é um pouco fora da nossa área, a gente tá cansado um pouquinho. A gente já vive isso o dia inteiro, aí vai sentar no sofá às vezes a noite pra ver alguma coisa, pra ver processo. Ah não, chega. Muito bom, senhores, quase, talvez passamos até de uma hora já de papo, muito feliz aí de receber vocês, acho que a gente conseguiu cumprir o objetivo inicial de falar de advocacia de um jeito um pouco mais leve e queria deixar esse último espaço aí, não sei se vocês podem fazer merchan, mas essa bucha é de vocês, mas usa o espaço pra pelo menos falar onde que vocês ficam, como é que faz pra encontrar, pra acompanhar vocês nas redes sociais e pra visitar, pra tomar um café. Esse merchan pode. Pode? Então fique à vontade. No Instagram, arroba apdadv, LinkedIn, apdadvogados, Almeida e Pandolfi, da Mico Advogados, é fácil de achar. A gente fica em Vitória, na Enseada do Suá, no Edifício Global Tower, parece uma pirâmide, todo o indivíduo. Dá pra ir. Só o edifício, só o edifício que parece, é uma pirâmide. Se derrubarem o meu episódio do, eu vou ficar muito bravo com vocês. Você vê ali da ponte. E a gente fica sempre à disposição, quem quiser conhecer a gente, trocar uma ideia, bater esse papo que a gente bateu aqui, a gente faz muito isso, o Gustavo também faz muito isso, de receber a turma mais jovem, que tá querendo empreender na advocacia, começar a advogar. Eu acho que isso é muito legal, um pouco no papel de quem já tá. Eu fiz isso quando eu era jovem, conversei com muitos que já eram advogados há muito tempo, acho que foi muito importante pra mim, então a gente fica à disposição. Obrigado, Vini, aí pelo convite, e a gente fica sempre à disposição também pros próximos. Boa. Bom, obrigado pelo convite, é sempre um prazer, cara, conversar, e dessa vez gravado, né? Só faltou um outro líquido aqui, que eu não vou falar qual. É, um esse ouro um pouco mais alcoólico que água. Mas, obrigado pelo convite, me convide outras vezes que a gente vem, né, Pedro? Sem dúvida. Meu Instagram é arrobaFonsecaGustavo, o Instagram do escritório é arrobaFaz.legal, o site também é www.faz.legal, a gente fica na Enseada do Soar também, é uma casa, aquela casa que eu falei que lá atrás a gente tinha idealizado o sonho, tem estúdio lá, tem uma área de eventos onde você até já deu uma palestra lá, né, de uma vez no... A gente faz alguns eventos, o que você palestrou, acho que foi o Pit Night, né? Pit Night. Que foi a gente juntou ali vinte e tantas startups pra cada um falar dois minutos, foi um negócio de muita troca, e a maioria não eram clientes nossos, ou enfim, as pessoas fizeram mais negócio do que a gente no final das contas, a gente gosta desse ambiente realmente trocar ideia, a comissão não é, deixar bem claro, não tem panelinha na comissão da OAB, então, se você tá ouvindo, assistindo, quer entrar pra comissão pra contribuir, tá? Pra dizer que é membro da comissão, não. Nossa única ressalva é vamos entrar pra comissão? Tem que tirar um tempo pra trabalhar, todo mundo tá com a agenda cheia, ninguém tem... Pô, eu tenho dois filhos, além de um escritório, então, assim, minha agenda é caótica, e a gente se organiza pra dedicar tempo a isso, então, se quiser entrar pra comissão, tá bem-vindo, vai ser muito bem-vindo, vai contribuir, a ideia é a gente trocar, não é a gente ensinar nada pra ninguém, a gente vai aprender muita coisa lá, sem dúvida, inclusive a primeira reunião é pra isso, é pras pessoas dizerem quais são as dores dela, a gente encontrar quais são essas dores mais comuns, e fazer isso daí pra frente, a primeira palestra não vai ser de um advogado, vai ser de uma empresa de gestão, que faz gestão terceirizada de escritório de advocacia, então, é uma pegada diferente, e quem quiser ir lá conhecer a FAS também, conhecer o ambiente, trocar uma ideia, tem várias pessoas lá pra receber vocês, vão ser super bem-vindos. Muito bom, é isso, vocês estavam com pouco problema, eu fui lá e arrumou igual a gente lá, tem pouca coisa pra fazer, vamos lá e criamos uma hamburgueria, mas é assim, por isso que eu gosto de vocês, vamos pra cima do desafio, queria agradecer mais uma vez, agradecer a audiência da galera também, curta, comenta, compartilha, e vamos em frente, tamo junto, valeu pessoal, um abraço. Obrigado. Obrigado. Obrigado.